E aí tem no dourado também, olha o dourado se não tá com tudo R$13,55 Também, então pra quem tá fazendo aí cantinhos de café Montando os talheres aí, tudo no dourado A tampa dela é de bambu Tem muita gente no Instagram falando sobre essa chaleira aqui Com a tampa de bambu, ela tá saindo por R$32,70 Eu acho que é meu achadinho do dia, hein? Fala sério Garrafas da Shopee, Brasil Olha só que legal as garrafinhas da Shopee Que a gente vê tanto por aí nos sites da AliExpress, da Shopee Que verão louco que tá fazendo antes mesmo da primavera chegar A suqueira na bancada sempre é indispensável Com seu refresco, sua água saborizada como venho Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Tá começando mais um vídeo de oferta e achadinho aqui no canal Então se você não é inscrito, já se inscreve Ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos Deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra nossa família se tornar ainda maior Então bora pro vídeo que tá bom demais Começando as ofertinhas da loja Brasul Fazendo uma atualização aí depois de três meses que a gente não vem na loja Bora garimpar na Brasul hoje porque só tem coisa show de bola Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho E bora pro vídeo Vamos começar aqui pelo jogo de xícaras de café Esse aqui é o tamanho do café Eles são da marca... Esse aqui, por exemplo, é da marca Hellmix Olha as estampas deles, que diferente, né? Bem, bem legal Aí tem seis xícaras e seis pires Por cinquenta e um reais e vinte e quatro Tem no vermelho também, ó Estilo Natal Bem legal, né? Cinquenta e um reais e vinte e quatro Olha que delicado esse Muito, muito, muito legal Logo aqui ao lado tem um de doze peças também Que é da marca Casa Ambiente E olha só Ele é de estampa de cupcakes Xadrezinho de rosa Ó Tá saindo por cinquenta e quatro E quarenta e um Olha que luxo esse esporta papel toalha de bambu da FWB, gente Olha só que coisa mais glamurosinha Olha só se não tem as apadas Pra ele não ficar deslizando aí na sua bancada Show, né? Muito legal É de trinta e um por dezesseis E tem duas peças Que é o... Essa base, né? E o eixo de madeira Quer dizer, de bambu Fala sério E é da FWB Que tá saindo por trinta e cinco e trinta e seis Para tudo pra essas chaleiras de vidro Olha só que legal essa daqui Ela é de um litro de capacidade A tampa dela é de bambu Tem muita gente no Instagram Falando sobre essa chaleira aqui Com a tampa de bambu Ela tá saindo por trinta e dois e setenta Eu acho que é meu achadinho do dia, hein? Fala sério Eu tava pesquisando muito Chaleira assim, bonita pra fazer Começar a montar minha mesa posta E essa daqui é fenomenal Ela tem um litro de capacidade O que é legal pra uma família, né? Trinta e dois reais e setenta No varejo Quem conhece a Brasil sabe que aqui é varejo atacado Vocês já sabem que atacado aqui é só com CNPJ E acima de quinhentos reais Mas o varejo é livre É por isso que a Virtuosa está aqui Né? Porque o nosso público é de dona de casa varejista E no varejo ela sai por trinta e dois e setenta E já que a Lior, glamurosa Com o modelo Classic já tá aqui ao lado Por que não mostrar? Ela tem um infusor, gente De vidro dentro dela Tá saindo por sessenta e quatro e sessenta E a da marca Lior aqui A capacidade dela é de oitocentos ml, ó Oitocentos ml a Classic E essa lindona aqui Tá saindo por trinta e dois e setenta É o achado de hoje Brasil Aí, gente, a Wolf não fica atrás Porque vem trazendo essa bem similar, ó Ela tem o trabalho bem similar a essa Que é da marca Ivan Mas olha só, ela tem umas estampas, ó Como um jardim, tá vendo? Algumas folhas, flores Tá saindo por sessenta e sete, oitenta e três E é da marca Wolf Só que ela é menor, tá? Ela é menor que a Lior Porque a Lior ainda tem oitocentos ml de capacidade E ela tem apenas seiscentos E aí, como se não bastasse A Housecraft vem quebrando tudo Com a linha Premium, né? Porque essa daqui É a linha Premium da Housecraft Quando tá nessa caixa bege com preto É Premium Quando tá naquela caixa branca com vermelho É a linha normal, comum Essa tá saindo por setenta e três e quarenta e um E ela tem a alça De bumbum Fala sério, gente Olha, já que a gente mostrou O porta papel toalha Tem o porta-xícara também, ó Ai, que coisa mais linda É um suporte pra xícaras, né? Ele é de bumbum Tão bem trabalhado A madeira tão bem tratada E olha só que legal R$ 27,19 Esse lindão aqui Ai, gente Como eu sou apaixonada pelo bumbum Fala sério, né? E aí tem uma, duas, três, quatro Cinco, seis xícaras Então esse suporte aqui Ele comporta até seis xícaras aí Pra sua bancada do café E tá saindo por R$ 27,19 Olha que super, super moderno Esse saleiro e pimenteiro Olha só Ele é de inox, gente É uns palitos, sabe? Tem uns furinhos nas pontas Olha só que legal Super interessante Com suporte de madeira Né? De madeira de verdade E ele todo é de inox Com esses furinhos na ponta E tá saindo por R$ 21,56 É uma dupla Saleiro e pimenteiro E é da marca Unihome Por R$ 21,56 Olha só as cafeteiras francesas Da Ivo Que elas são prensa, na verdade, né? Essa daqui, ó Deixa eu ver a capacidade dela 600 ml Tá saindo por R$ 32,24 E essa de R$ 350 Por R$ 23,48 E aí tem essa daqui Pequenininha que é de plástico Porque essas aqui São de vidro E de inox Essa daqui é de vidro Com a base dela Toda de plástico E a tampa também Essa daqui de R$ 350 Tá saindo por R$ 16,51 Tem também os bulhos decorativos Da Toque Design Olha só que legal Que eles são Nessas estampas Eles estão saindo por R$ 25,36 Não tem nenhum aberto aqui Pra eu abrir Não queria mexer Mas, ó Que coisa mais linda, né? É da Toque Design E tá por R$ 25,36 No varejo Olha, gente Tem bastante modelo de meleira Essa daqui, por exemplo Que é a Honey Da Housecraft Tá saindo por R$ 28,25 Essa daqui É da Lior Ó, bem similar Tá vendo? Produto bem similar Essa é da Housecraft E essa é da Lior As duas são praticamente igual Essa daqui da Lior Eu tô achando mais bonita, ó Tá saindo por R$ 37,96 E tem leiteirinha também Pra sua mesa posta Olha só Olha só Esse modelo Honey Ai, gente Que coisa mais fofa Essa leiteira Escrito Be Happy R$ 19,27 E se for essa daqui Que parece as coisas Da Toque Design Tá saindo por R$ 19,29 Tem porta-tempero Da marca Hellmix Rosé Olha só que lindo Ele tem cinco peças Mais o aparador dele, né? Ele fica em pé, gente Porque aqui as caixas Eles colocaram na horizontal Ele tá saindo por R$ 38,21 E a da marca Hellmix É a linha Rosé O aramado dele é Rosé Os potes são de vidro E a tampinha também é Rosé E tá por R$ 38,21 Logo aqui do lado Tem esse conjunto aqui da Lior Que é de bancada Tá saindo por R$ 31,86 Ó, são quatro potes Mais o aparadorzinho Aí mais um modelo Rosé Da Hellmix Só que esse de ficar assim Na horizontal na sua bancada, né? Esse é pra ficar em pé Como se fosse porta-cápsula Tá vendo? E esse é pra ficar deitadinho Tá saindo por R$ 37,45 Aí tem esse da Housecraft Aqui também, ó Tudo no preto R$ 44,11 Olha esse aqui Com tipo pote de bala Porta-condimento R$ 31,10 Da marca Housecraft Esse aqui Tipo potinho Com uns furinhos na tampa Olha só que legal Que você não precisa nem abrir Você só faz assim E ele cai pela tampinha R$ 31,19 Da Housecraft E esse da marca É uma estantezinha Um rackzinho Muito fofo De aramado preto Com os quatro potes De tempero Também com furinhos Na tampa Olha só que legal Show, né? R$ 35,23 E não para por aí Que a Wolf Gourmet Sempre faz modelos lindos Esse aqui é todo No aramado de inox Pote de vidro Tampa de inox E o valor R$ 53,15 Tem da Lior também Da Lior vem Quatro potes De vidro Com a tampa hermética Com aquele fechamento De trava, sabe? Ele é todo no aramado Pote de vidro E tampa plástica Por R$ 43,66 Aqui tem galeteiro Também da Housecraft De quatro peças Que é azeite vinagre Mais saleiro e pimenteiro Por R$ 22,33 Ah, fala sério Para esse galeteiro Que é o modelo Bologna Da marca Wincy Casa 550 ml de capacidade Eu estou achando um luxo Por ele ter a tampa de inox Com o fechamento hermético Tem tampinha no bico também Olha só 550 ml de capacidade Bastante óleo, hein? Que vai caber Por R$ 48,73 Gente, dá uma olhada Naquela garrafa térmica Que é modelo tubarão Garrafa Shark Da Housecraft De um litro Olha só como é que ela é Ela tem a Ali em cima Da tampa dela Modelo tubarão Tá vendo? Tá saindo por R$ 68,74 No varejo Olha só que legal Muito, muito, muito legal Essa modelo Shark Da Housecraft Olha gente Tem outros modelos Também da Wolf Olha só Esse modelo aqui ó Bem legal né Ela tem um litro De capacidade Tá saindo por R$ 67,15 Agora se for essa daqui ó Que lindona Ela também tem um litro De capacidade Tá saindo por R$ 56,96 E elas são da marca Wolf Olha Tem as canequinhas de varejo Da Lior Essa do beijo É a coisa mais fofa Tem essa daqui também ó Que parece o Como é que fala? É o jogo de Ai gente Como que é o nome do jogo? Agora eu esqueci Não é jogo de xadrez É Ai meu Deus Me faltou Mas ó O preço unitário da chiclinha Tá saindo por R$ 10,45 Eu vi uma dessa daqui Que ela é toda preta E aí ela tem um único coração Sozinho também Da marca Lior Ou seja Aqui eu só tô vendo Esses dois modelos né Que é do beijo E essa daqui Jogo da velha Pronto Parece aquela trama Do jogo da velha Fala sério né Nesse tamanho aqui gente Tá saindo por R$ 10,45 E aí tem as pequenininhas Também Olha só que fofinha Pequenininha A pequenininha tá saindo Por R$ 9,90 E também é da marca Lior Olha gente Tem mais garrafa da Wolf ali ó Que são modelos lindos Eu vou levantar a câmera Porque elas tão lá no alto Pra vocês verem o valor Tá bom? E o tamanho delas Que é de capacidade de um litro Dá uma olhada Aí tem logo essa da Lior Aqui do lado também Que tá saindo por R$ 80,24 E essas da Wolf Tá saindo por R$ 50,85 Muito, muito lindas Essas garrafas né Aí tem a queridinha Que a gente já conhece R$ 79,86 Eu só tô vendo no cinza aqui Mas deve ter variedade de cores Que eu tô vendo a caixa da vermelha Ali em cima Muito, muito lindas né Tem joguinho de seis peças De caneca de porcelana E elas são todas coloridinhas Dá uma olhada Que coisa mais fofa Elas são tamanho café Pra R$ 85,00 de capacidade E o joguinho Tá saindo por R$ 28,99 Olha Garrafa térmica Gente Essa daqui Modelo da Yvon É o melhor preço Que eu tô vendo aqui R$ 22,80 No varejo Aí tem essas aqui R$ 400,00 De capacidade Ela tem até o copinho Tô saindo por R$ 44,13 Tem essa por R$ 33,30 Tem esse modelo aqui da China R$ 35,44 Tem uma imensidão de garrafa aqui Mas essa aqui da Yvon É o melhor preço Que eu tô vendo aqui hoje Olha Essa aqui Bem masculina Bem executiva Olha só Ela tem o termômetro na tampa A gente viu dela lá na XDX Inox E aqui Da marca Helmix Ela tá saindo por R$ 28,19 Olha só essa daqui Que bonita Essa daqui é de uma outra marca É da Top Util E tá saindo por R$ 27,04 Essa daqui da Smart Coop R$ 26,24 E essa da Wolf Olha que luxo da Wolf Olha que luxo da Wolf, gente Era tudo, né? Olha Ai meu Deus Que lindo Olha só Da Wolf Deixa eu ver se eu acho aqui o valor E cadê? Aqui não fala Garrafa 500ml Garrafa termômetro Garrafa termômetro Como é que eu vou saber agora? Como é que eu vou saber agora? Qual que é? Se é 42, se é 43 ou se é 42? É essa, gente Garrafa termômetro 43,74 Ou 42,31 Ai, desorganização Não gostamos disso Então, garrafa termômetro Garrafa termômetro Ou é 43,74 Ou é 42,41 Dá uma olhadinha aí no aplicativo Ou no site da Brazul Pra você conferir Mas é um desses dois valores O que é que tá dizendo? Garrafa termômetro Porta condimento da marca Yvon Temos também E eles tem 16 peças, ó Fora o aparador São 16 potinhos Dá uma olhada no Rosé Gold No Dourado E no Preto Eles estão saindo por 110 reais E 25 no varejo E tem o pequenininho também Que é só de 12 peças E tá saindo por 94 reais E 19 esse de 12 peças Na hora do precinho A gente tem amassador de alho Da Yvon Olha só que legal Ele é de acinox Com essa parte da mão De plástico, né? Em preto Olha só, gente 6 reais e 88 E é da marca Yvon E aí da Top Chef A gente tem o modelador Pra hambúrguer Olha só que legal 12 reais e 3 centavos E é da marca Top Chef Olha, pra fazer sua mesa posta A gente tem da Yvon também Esse conjuntinho de colheres De 4 peças Que tá fazendo um sucesso enorme Aí nos cantinhos de café E nas mesas postas da vida Esse aqui é da marca Bon Gourmet A gente já vai falar sobre ele Mas vamos falar primeiro da Yvon Que é o mais em conta O cinza Que é o de inox 9,66 O dourado Tá saindo por 11,35 O rosé gold Também tá por 11,35 Da marca Yvon Agora esse aqui É da marca Bon Gourmet Eu só tô vendo aqui no rosé E tá saindo por 37,49 Olha só o conjuntinho de utensílios Que legal Também é da marca Yvon A Yvon tá com tudo hoje na Brasil Olha só Tem 3 peças também De bambu E tá saindo por 8,01 reais Aí já que eu mostrei aqueles da embalagem Eu quis mostrar pra vocês Esses avulsos também Eles também são da marca Yvon Eles também são da marca Yvon E olha só que doçura gente Que finesa Que delicadeza Esse aqui é no rosé gold Tá saindo por 9,14 reais E esse daqui Que são as espátulas Olha as espátulas Que coisa mais linda Eu tô saindo por 13,55 E aí tem no dourado também Olha o dourado Se não tá com tudo 13,55 reais Também Então pra quem tá fazendo aí Cantinho do café Montando os talheres aí Tudo no dourado No rosé gold Aqui tem Tem avulso E tem no precinho Aqui na Brasil Ju Eu quero no bambu As minhas espátulas Tem também E olha só O conjuntinho Com 4 peças Da marca Amigold Parece muito bonitinha Tá saindo por 6,66 reais E ela tem 4 peças Olha gente Tem garrafa de criança também E é uma infinidade Olha essa daqui Que é diferente Por exemplo Que parece um celular Um celular daquele tempo Sabe? Logo quando lançou o celular Que ele era um Um blocão 35,25 Tem essa fofura Aqui também Que é um pouquinho Mais infantil Até pra bebezinho Olha só que legal Gente É da marca Avon De guri E de guriazinha Por 18,43 reais Essa garrafa aqui Tá um charme Uau Toda protegida Lugarzinho pra pegar Ela é da marca Top Util Que eu tô conhecendo agora Essa marca É bem recente 29,39 Essa daqui E aí tem assim também Olha só que legal Uau Do ursinho Muito, muito, muito fofinho Por 27,19 E olha só A fofurice que tem na Brasil hoje As garrafas da Shopee Brasil Olha só que legal As garrafinhas da Shopee Que a gente vê tanto por aí Nos sites da AliExpress Da Shopee No Mercado Livre Da Amazon Gente Será que é boa? Olha só que legal Muito legal, né? E o melhor dessa garrafa É o preço que tá aqui Porque na Shopee tá de 36, né? Essa tem 450ml de capacidade E tá saindo por 11,79 Olha só essa jarra Da linha Wolf Mesa Que eu mostrei pra vocês Em outra loja Num short Olha só Vamos fazer comparação? Que linda Ela tem a tampa de inox Vedação hermética É uma garrafa Extremamente luxuosa O vidro dela Ela não é tão delicada Como outras que eu pego por aí E ela tá saindo por 61 E é da marca Wolf Já essa daqui Ela também é da linha Wolf Mesa É uma jarra de vidro Extremamente linda Delicada Com vidro todo transparente Com essa alça Linda de viver Ela tem essa fibra Por 49,75 E é da marca Wolf Mesa E olha aqui O mesmo tipo de jarra Só que com tampa de bambu Essa aqui é da Sancha Nunca tinha visto essa marca Novidade pra mim Ela tem 1 litro e 300 de capacidade E o preço tá ótimo, gente É de 48,79 Olha só Essas garrafas de vidro Com tampa de bambu Geralmente elas são 60, 70 1 litro e 300 de capacidade Sei não Acho que esse é Esse é o achadinho de hoje Não o contrário Eu nunca tinha visto essa marca É a primeira vez Mas ó Gostei muito E tá por 48,79 Olha, gente Essa leiteirinha aqui Faz muito sucesso Nas mesas postas Das donas de casa Ele é um modelo Classique da Lior Olha só Que coisa mais linda A gente já viu A chaleira também, né E ela tá saindo Por 32,29 E ela tem 660 ml De capacidade É a coisa mais delicada Que você vai ver hoje Aí na sua tela Uau Para tudo Para os copos Da Lermitei De modelo Vivano Olha só Eu não vou conseguir tirar Porque ele não vai Sair daqui É um modelo baixo Eu mostrei pra vocês Esses copos Em outro vídeo E vocês façam Comparação do valor Mas olha só É cristal ecológico Ele tem 6 peças Ele é baixo Mas é um copo enorme Porque tem 310 ml De capacidade Da marca Lermitei E tá saindo por 43,89 Olha, muita gente Me perguntou Sobre essa bandeja Giratória Eu tenho uma Lá em casa Só que eu tenho A de 23 centímetros Essa daqui É a grande A de 32 centímetros Ela é da marca Lior Olha só Que linda Que delicada E ela tá saindo Gente Por 46,68 E é da marca Lior E é da marca Lior Olha pra esse verão louco Que tá fazendo Antes mesmo da primavera chegar A suqueira na bancada Sempre é indispensável Com seu refresco Sua água saborizada Como vem ilustrando aqui Essa cristal Essa cristaleira Esse dispenser Da Kaihome Gente Gente 21,78 700ml 24,38 Tem essa fofura Da Lior Também No modelo bala Tipo formato De pote de bala Só que comprido Olha só que legal A Lior Tem qualidade O vidro é muito Muito bonito A tampa bem delicada Esse daqui Tem 1,4 litro E tá saindo Por 22,74 E o pequenininho De 720ml Tá saindo Por 16,23 E é da marca Lior Olha gente Tá uma super oferta Dos potinhos De condimento Olha só Esse aqui Enorme Por 11,26 Aí tem esse aqui De 16 centímetros Por 10 reais E esse tamanho Tempero Ai Fala sério 7 reais E 88 E aí tem o pequenininho Também Por 6 reais E 76 Fala se não tá Num super preço Hoje Os potinhos De mantimento De vidro Com tampa de bambu Na hora Do precinho Tem o pote hermético Da marca Casita Ele tem 450ml Cabe muita coisa Aqui Esse redondinho Tá saindo Por 13 reais E 38 E o quadrado Gente Olha que charme O quadrado Olha só Quadrado Ele é lindo 550ml De capacidade Por 23 E 11 Aí logo Aqui ao lado Já tem esses açucareiros Que são sucesso Também Com esse pegadorzinho Luxuoso De borboleta Olha só Que detalhe Que coisa Mais fofa A louça A louça Tem trama De folhas De borboleta Também Tá saindo Por 30 reais E 14 Para tudo Pra esse Organizador De cosméticos Olha só Que legal Muito legal Ele é todo De acrílico Gente Eu achei que fosse Vidro Mas é acrílico Ele tem Essa tampa De bambu Três divisórias Duas divisórias Constituindo Três espaços Pra você Poder organizar Suas coisas Trinta e três E dezoito Tem que cortar algodão Também Olha só Que legal Que ele já tem Essa abertura Pra você colocar Seu algodão De skin care Por 12 reais e cinco Esse um pouquinho De outra marca 11 e 88 Esse de acrílico Aqui da My Girl Olha só Tem a tampa Aqui dentro Você coloca cotonete Né Como está aqui Aí ao redor Você pode encher Com algodões em bola E dentro Colocar cotonete Esse daqui Da My Girl Está saindo Por 18 e 13 Aí tem aqui Organizador multiuso Pra pincel É da Y888 Aquela marca Que a gente viu Numa outra loja Que eu fiquei surpresa Que eu não tinha visto Olha só que bonito Esse organizador Exatamente como Está ilustrado aqui 25 e 38 E tem esse aqui também Que é um organizador De cosméticos multiuso Tem várias prateleirinhas Quatro Eu não sei se eu vou conseguir Fazer com uma mão Mas você abre assim Ó E aí você vai organizando Da forma que você quiser Com bijuteria Joia Né Com qualquer outra coisa Coisinha de prender o cabelo 19 reais e 16 Tem da marca Lior Também Pote de algodão Ele tem a tampinha Lá em cima Todo aberto aqui Do jeito que vocês Estão vendo ali Na ilustração Ó Pra colocar os algodões De disquinho Pro seu skin care E da marca Lior Tá saindo 17 e 33 Tem desse aqui Ó Que é da Fratelli Ó Da marca Fratelli É exatamente igual a esse Mas é com a tampa de bambu Por 18 reais e 13 E tem também o da My Gear Que não tem tampa Aqui em cima Mas tem tampa No produto A tampa não tá aqui Pra gente ver Mas ó 22 e 66 Gente Aqui no setor De organização Olha essa prateleira De quatro andares Pra você colocar os sapatos Muito legal né É da marca Ivan Também E tá saindo por 23 e 28 Fala se não é um preço Ótimo Olha gente Aqui tem o suporte Pra organizar os pratos Né Com quatro divisórias Da marca Top Chef Saindo por 8 reais E 10 E esse daqui ó Que é o maior Com oito divisórias Ó Ele tem oito divisórias Esse aqui É o grandão Tô saindo por 13 reais e 26 E eles são da marca Top Chef Olha que diferente Esse porta-talheres É da marca Top Chef Ele é bem pequenininho Tô vendo É um aramado preto Muito, muito legal Não tem furo na base Tá gente É uma base mesmo Fechada Ó 13 reais e 26 Olha gente Tem mais uma marca De suporte de papel toalha De pinos Esse não é de bambu Esse aqui é de pinos Ele tem a base redonda E dois Dois eixos de pinos Ó É da marca Interponte E tá 12 reais e 61 Então tem aquele de bambu Lindão lá no primeiro andar No TR que a gente viu Né Que acho que tava 16 e pouco Não me recordo agora E esse daqui tá de 12,61 Só que esse aqui é de pinos É um pouco mais simples Então esse aqui tá no precinho Mas o outro é bambu E esse é pinos Agora A gente só vê Esses de 6 De tanto que eu falei Que só achava de 4 De 4 Agora ó As marcas só tão fazendo Os de 6 Argola pra guardanapo Com pérola É uma flor com pérola dentro Bem legal né Ela é de acrílico E tá saindo gente Por 18,53 Aí aqui tem o cobre taça né Olha Cobre taça aí pra você Não só taça Mas o que você conseguir cobrir Com isso aqui ó Olha só que legal Bem legal né Ele vem na caixinha também ó Ele vem na caixinha E tá saindo por 9,26 Aí esses aqui da Cristian Premium Olha só No rose gold E tem no prata também Olha só aqui no prata Esses aqui estão saindo Por 16,34 Com 4 peças Ó Porta guardanapo Com 4 peças 16,34 Música 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 Música